E o banner do nosso Afrodite Divino chegou aqui no servidor global, então nesse vídeo a gente vai dar aí alguns tirinhos, né? Fazer aquele compilado de sumos na minha conta principal pra ver se vai vingar ou não. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Sangsei Awakening. Então bora lá, o nosso primeiro dia. Hoje eu não dei a misplay de já pedir fragmentos, se eu não me engano. Então já tem aqui as minhas gemas temporárias, o jogo tá dando eco emulador. Então, sem delongas, vamos então começar essa luta pra ver se vai dar boa ou não. Na minha conta principal, o nosso Afrodite Divino, ó, que tem muito, muito tempo que não aparece aqui um personagem no primeiro dia. Mas começamos com muitos fragmentos, cinco fragmentos, isso é muito bacana. Trouxe pra nossa segunda rodada do primeiro dia. Vê se vai dar boa aí. Cadê, cadê? Ó, olha ele veio ser divino. Até que a piscina do ser divino eu preciso, mas... Veio o divino errado, mas fragmento tá assim, ó. De lindo. É, foi só elogiar, né? Aí veio dez, um agora, né? Mas nós estamos acima da média, que deveria vir oito, né? Diariamente meus cálculos eu faço com oito. Então estamos com um acima da média. E vamos lá, agora o último de hoje. Veio dois, então ficamos com quatro fragmentos acima da média, né? Do nosso primeiro dia. Então ficou... Desta forma, cadê, cadê, cadê? É, não foi dessa vez, veio um docão ali. Então, ó, eu hoje já comecei certinho. Já pedi aqui no auxílio da legião o Afrodite divino. Né? Tava pedindo o Shura Sapuro. Ninguém tá doendo o Shura Sapuro. Isso é a minha conta secundária. Triste pra caramba. Né? Ou seja, eu vou ter que fazer sumos aí da minha conta secundária, né? Porque não consegui no primeiro dia. Então, pegar aqui, peixe divino. Vamos ver se eu vou ganhar alguma doação a mais ou não. Então é isso, galera. A gente passou aí do primeiro dia. Pegamos nossa restituição. Vamos ficar aí com 15 fragmentos. Foi nada mal. E... Bora pro próximo dia. Bora então pra nossa segunda rodada aqui no nosso Afrodite divino, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo também, eu tive uma experiência de uma play contra o Afrodite divino. Ele não me incomodou tanto, né? Esse é o segundo dia ainda. Só participei de um do Ero Sagrado. O... O jogo ainda do emulador travou aqui. Parabéns. Mas vamos ver se vai voltar a funcionar. E assim, o time que o cara tava era de tapinha. Não me chamou muita atenção a build dele, exceto aquela do Death Tool, que eu gostei. Acho que a tapinha com o cano de gêmeos fica mais legal aí pra usar o Afrodite divino. Mas realmente deu uma flopadinha lá o time do cara e... E não brigou. Afrodite, ele passou vergonha, deu dois ataques extra. Eu tava bem flopado. Isso mostra como o Afrodite é totalmente dependente de dar os seus autobufs, né? Se você não montar uma build que... Poxa, esses fragmentos estão demais, hein? Tá? Continue assim. Se você não dar um autobuf pro Afrodite, ele não vai dar aquela metada monstro que a gente vê nos times normalmente com o Afrodite, né? Então, vamos lá. Olha, mais três. Vamos pra última rodada. Estamos com uma média aqui, ó. Foi quantos aqui? Oito? Já deu. Se vir zero, a gente fica na média. Mas se vir mais... Qualquer fragmento aqui, estaremos acima da média. Eu não recebi doação da minha legião, né? Infelizmente, seis fragmentos. Pode vir só a beca, eu nem ligo. Se vir essa quantidade de fragmentos, então vamos pro próximo dia. Vamos lá pro nosso terceiro dia aqui do Afrodite Divino, que está muito bom aí, né? Os fragmentos, embora a galera, né? Da minha legião não está doando. Só minha conta secundária. Mas por enquanto tá de boa. Por enquanto tá de boa. Vamos ver aí se vai dar boa aí esse terceiro dia. Se vai manter essa taxa de drop de fragmentos bem alta. E vamos lá. Vai acabar não, né, jogo? Cinco fragmentos, gente. Eu estou chocado. Eu realmente estou chocado. Quando a gente começa a falar demais, começa a dar algumas zicas. Mas eu espero que desta vez, né? Alguma vez, não dê zica ainda, mas na minha conta principal, né? Ó, veio uma. Por enquanto a gente tá na média. Deu seis fragmentos em duas. Vamos pra nossa terceira rodada. Vê se vai dar boa. Vamos lá, terceira rodada aí. Vem um farolzinho, cara. Vem um farolzinho. Dois fragmentos, é. Por enquanto a gente tá com a média superior por causa do primeiro que veio cinco. E vamos ver como que vai encerrar essa última aqui. Eu estou com dois drops acima da média, né? E vamos lá. Cadê? 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 E zero. É, esse aqui veio na média. Não veio nada demais no terceiro dia. Vamos ver se vai continuar essa belezura aí nos próximos dias ou não. Indo para o nosso quarto dia. Vamos lá ver se vai continuar ainda na boa o nosso Afrodite Divino. Se a continuação dos fragmentos agora vai dar aquela quedinha. Afinal de contas, ontem, infelizmente, ficou na média normal, né? Pelo menos até agora nenhum, abaixo da média. Vamos lá se vai manter essa coisa boa de média alta ou não. Então, ó, um fragmento. Isso aí foi uma coisa rara que aconteceu, hein? Um fragmento. Vamos lá para a nossa segunda rodada de hoje. E esse eu já havia testado o Afrodite na minha conta secundária aqui. Cara, ele 4344 tá muito legal mesmo. Muito legal. E quem quiser ver o vídeo, né, dele 4344, vou deixar aí nos casos para quem não viu. Que ele me surpreendeu positivamente. Vamos ver se vai fazer muita diferença. 5154155, o que é que eu pretendo deixar aqui, ó. Estamos na média, veio um hip nos bonitaça aí. Vamos para a nossa última de hoje. Né, para começar aí o fim de semana. Acabei de cortar com o cabelo, nem penteei direito ainda. A gente não se importa, né? Hoje eu vou ficar vendo a série a tarde e a manhã inteira. E veio três fragmentos. Eu acho que veio oito ou nove, não sei. Não foi numa média tão alta assim. Mas para o quarto dia, 54 fragmentos, tá legal, tá legal. Mesmo eu não recebendo ainda dois fragmentos por dia, né? Estou recebendo apenas um fragmento no auxílio da legião. Que é o da minha cota secundária. Então é isso, vamos para o Domingão. Então vamos para o quinto e penúltimo dia aqui de sumos do nosso Afrodite Divino. Ansioso para jogar com ele. Está difícil, né? Gostaria de passar aí o fim de semana fazendo alguns testes com ele. Será que vai acontecer nesse domingo que eu estou gravando esse vídeo? Será? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Infelizmente, ó, dois fragmentos. Será que agora realmente reduziu aí os fragmentos? Acabou a sorte do Nen de vir muitos do Ops de Fragmento? Então vamos lá. Nossa segunda rodada. Nossas quarenta diárias. Ó, minha Zuhiha ainda não está furão, né? Nossa, zero. Essa aqui vai ser a primeira vez que vai dar uma flopada, viu? Vai ser a primeira vez. Vamos ver, ainda pode me surpreender aí com cinco e seis, mas... Esse zero aí custou dar zero, né? Nesses sumos até hoje. Veio um. É, três fragmentos que era para ter vindo, matematicamente falando, seis. Realmente aqui deu uma flopadinha. Vamos ver se essa última salva, mas acho que é bem remoto disso acontecer. De vir quatro ou mais, né? A beleza veio dois. Então essa aqui deu uma flopadinha, né? Para quebrar aquela coisa de... Nossa, está amitando muito e tal, né? Então vamos lá. Agora vai ser o próximo dia. Dando sumos até pegar. Finalmente chegou o último dia de sumos aqui. Segunda-feira, obviamente. É melhor fazer na terça-feira, mas para fazer a live, fazer as postagens do vídeo, aí eu pego na segunda-feira. Então não recomendo pegar na segunda-feira, aguarda até terça. E lembrando que você não pode torrar a amizade, né? Então vamos encerrar aqui o vídeo, né? Finalmente pegar, dar tiro até pegar aqui o nosso Afrodite Divino da minha conta. E bora lá. Eu estou gravando esse vídeo de manhã, né? Inclusive saiu a revelação do Kaiser hoje, né? Então estou muito hypado com esse novo personagem. Se é o Kaiser mesmo. Mas vamos ver, ó. Já veio o Tanatoma aí, ó. Lindíssimo para a gente. Começamos muito bem. Depois eu faço isso daqui. Começamos muito bem. Não sei nem onde eu estava. Ó, já começou hypado, hein? Não veio aquele aumento de drop de fragmentos como... Estava vindo nos dois primeiros dias, três primeiros dias, né? Só estava iludindo a gente. Ó, Ima Zizurri. Ó, três fragmentos. Beleza. Três fragmentos. Então, referente a fragmentos de legião, infelizmente deu uma flopada. Eu só ganhei um fragmento, se não me engano, na semana inteira, né? Em seis dias. Então, no total foram sete fragmentos. Seis da minha conta secundária, mais um de alguém amigo, né? Lá da legião, parceiro. Então, ficou faltando aí cinco fragmentos, que daria aproximadamente vinte gemas avançadas de economia, né? Enfim. Vida segue. Agora os fragmentos começaram a dar um... Uma zicada, né? O Minotauro, que não foi lançado até hoje, né? A constelação dele está aqui, mas ele não foi lançado no game até hoje. E nem deve ser lançado, né? Porque, enfim, olha que ele está no modo história, com a armadura dele pronta e tal. Gameplay também parcial, pronta. Só falta dar uma refinada. E veio um Looney, cara. O Looney... O Looney... Eu gravei um vídeo do Jamel Chinês. E o Looney, ele está, assim, muito utilizado no Jamel Chinês em time Stank. Eu vou ver se eu faço algumas builds de Looney pra trazer pra vocês. Já veio três fragmentos de novo, muito AP. Aí, depois que eu finalizar aqui, eu vou apresentar pra vocês como que vai ficar o upskill, né? Do... Do meu... Como é que fala? Aprodite Divino. Ó, quatro fragmentos, hein? Delícia, delícia. Ó, voltou a dar fragmento novamente. Será que eu vou conseguir com umas 300 gemas? Vamos lá. Olha, veio um Saga. Cara, Saga mesmo já está quase todo cinco. Olha, outro três fragmentos, velho. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui até... Quando tiver vindo três ou mais, eu fico no mesmo lugar. Eu não sei nem onde eu estou, porque não parece mais novamente. Acho que... Ah, Minotauro, né? Minotauro. Três fragmentos. Nossa, vamos ficar só no Minotauro. Minotauro é o que há. Muito bom mesmo. Essas economias de fragmentos. Cadê? 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 Ó, se vier a carta inteira agora, veio dois. Mas vamos lá, manteve o dois. Se vier a carta inteira, eu ainda consigo farmar a amizade para pegar mais um Afrodite Divino. E aí, eu economizo um Libro Azul, né? Afinal de contas, eu quero a Partida também. A Partida, eu não sei ainda como eu vou deixar os upskills dela, mas eu... Eu vou correr atrás dela. E vamos ver, né? O Kaiser. Vamos ver como vai ser os upskills dele. Essa semana aí, deve ser revelado. Mais informações sobre ele. Ó, o Fledger. O Fledger, acho que eu não tenho ele ainda, tudo cinco. Ó, veio um, então eu vou trocar de lugar. Veio um, então não rola mais, não. Pandorinha. Cadê? Escorpião. Vamos ver se parecem uns milho divino aqui. Embora o meu milho divino, ele já tá quatro, cinco, 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 né? Nem precisaria de milho divino. Poderia vir, que a exclamação já tem, mas não tá na pool, né? Poderia vir outro SS, né? Outro Tarantão. Eu queria muito que o Tarantão e o Ipnus. Nossa, quatro fragmentos. Ó, vamos ficar aqui, galera. Vamos ficar. Vou ainda ter que pegar mais três fragmentos da minha restituição. Então vamos manter aqui até vir menos de dois. E aí vou pegar lá meus fragmentos, senão eu esqueço de pegar os fragmentos. Ah, veio Camus. Nossa, Camus não, cara. Meu Camus é outro também, que já vai ficar tudo cinco. Fala sério. Vai ser, já tem um Saga Maligno e Afrodite Divino tudo cinco na minha conta. Cadê? Cadê? Ah, não. Mas doco divino vale. Doco divino vale. Doco divino susta. Pode vir porque... Meu ainda tá... Dois... Quatro, cinco, quatro. Quero deixar ele... Quatro, quatro, cinco, quatro. Pocano também valoriza demais, né, velho? Esse aí... Ó, veio pouco agora. Então vamos mudar de lugar. Vamos pegar aqui. Então vai travar, né? Ó, não travou o... Ó, por enquanto eu tô com 360 gemas, hein? Nossa, falta 90 ainda pra 450. Espero que não chegue nos 450, né? Vamos lá. Eu nem sei onde eu fui. Não pode vir no 450. Poderia já vir agora, né? Pra parecer bonito. Ó, dois. Vamos trocar de lugar. Vamos na Mayura. Ó, Poseidon não, porque eu não quero Poseidon. Fala sério. Poseidon meu. Já saiu até vídeo dele. Sorentão. Camaleão. Vamos pra cima então aqui. Nossa, vamos então no... No Jabu não. A gente vai no Yato. Yato vai ajudar a gente bastante. Ó, 520 gemas. Triste pra caramba. Cadê Brilha Durar? Agora eu quero muito a Prodite, né? Porque eu tô longe da restituição de... Ó, três fragmentos. Beleza. Tô muito longe da restituição de... De 450. E eu não quero ficar próximo também. Porque se você ficar com aquela coisa... Ah, eu vou ter que gastar pra pegar os 450, né? Ah, um fragmento? Pô, Jabuzete. Triste pra caramba. Luna, Jamia. Vamos sentar o Babel, né? Super AP. Saudade de quando a galera usava aí... Os Fireboys. Que não existem mais. Aí falando nos Fireboys, aí apareceu... Pô, Saori. Saori também minha. Tá... Tem os caras até muito fragmento. Vocês viram? Três fragmentos. Veio muito fragmento mesmo nessa... Nesses sumos. Isso porque eu não vou ter a restituição, né? Dos fragmentos de amanhã. Vamos ver se vai... E olha... Fechamos com chave de ouro, com o Hags ainda, velho. Muito bom. 120 fragmentos. Então acho que vai dar 400 fragmentos aqui pra mim, ó. 410. Será que rola de dar 40 gemas amanhã? Que aí eu vou dar... 40 gemas. Menos 15? 25. Menos 7? Vou perder 18 gemas. Pra pegar 15 fragmentos. 300 flores e 1.500. Mais a restituição de 10... 20... 3, 10 e 40, né? É... Eu vou pensar, vou refletir. Comenta aí. Será que vale a pena ou não, hein? Dar mais 40 tiros. Mas no total... Vamos fazer... Pegar aqui a calculadora. Então eu tenho 7 de restituição diária, né? 7 vezes 6, 42. Eu tive ainda... Mais 5 de 60. Mais 5 de 100. Mais 10 de 200. Mais 300 também, né? Tem 300. Deixa eu ver aqui. E mais 10 de 300. Eu tive 72 gemas. Menos 410. 410 menos 72. Isso aí é, 338 geminhas. Esse aí foi o meu sumos do nosso Aphrodite. E lembrando, hein? Eu poderia conseguir ainda menos. Se eu tivesse conseguido receber os Auxílios da Legião, que eu não consegui receber tudo, né? E também deixado para amanhã, a terça-feira. Aí é quase certo que eu pegaria o Aphrodite na faixa de 300 gemas, né? Mas eu tecepei um dia aqui pra fazer o vídeo pra vocês. Aphroditeão na tela pra gente. Vamos fazer aqui os seus Upskills. E assim fica aí o meu Aphrodite divino com seus 11 Upskill. Beleza? Então, no momento que eu estou... Agora é hora, né? De ficar armando a amizade eternamente. E no momento que você já estiver vendo esse vídeo, eu já devo ter feito a live. Então, a live eu vou deixar no comentário fixado aqui pra vocês. Pra vocês conhecerem a live e ver um pouquinho das gameplays, das várias builds que eu testei. E amanhã, né? Eu vou trazer o vídeo do veredito do Aphrodite. O que eu achei ao jogar com ele, né? As melhores builds, os combos e tal. Fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí o tanto de gemas que você gastou pra pegar o seu produto divino. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho